Como é que um cara, Paulo Guedes, digamos, se fosse o economista austríaco da faça-terra, o melhor de todos, quando o cara assume o poder ali, o sistema legado que ele está tomando conta é um sistema mega intervencionista. Então, não é como se agora a gente está no mega intervencionismo e instalei os dedos, fomos para o livre-mercado completo e é onde a escola austríaca diz que não vai ter problema se deixar o avião sem piloto. Não vai ter problema, não vai ter mais erro. Mas, não, você está num sistema onde vai explodir o sistema, porque o sistema é inerentemente instável, esses sistemas que eu acredito, pelo menos, ele vai explodir e daí acontece a crise na tua mão e se tu não fizeres nada, mesmo que no longo prazo, sim, as coisas... Tipo, não fizer nada, para o longo prazo as coisas vão melhorar. Só que no curto prazo, tu tem a pressão política, tu tem um monte de coisa que vai explodir antes, né? Tu vai ter que, mesmo que seja de escola austríaca, tu vai acabar fazendo alguma ação, né? Sim, é um bom adendo, Paulo, pelo seguinte, né? Vamos lá. O Estado brasileiro, o ordenamento jurídico do Estado brasileiro não permite que a escola austríaca, em termos legais, seja aplicada. Não permite. Se você cair agora, o cara mais austríaco do mundo, sei lá, o Hélio Beltrão, né? Vamos pegar o Hélio Beltrão, o Hélio Beltrão cai na presidência da República agora, ele vai fazer uma... Para começar a história, ele vai cair na presidência da República e vai adotar o orçamento do governo passado. Então, na prática, ele já vai ter que executar automaticamente o orçamento, ele não tem o que fazer. Esse é piloto automático do orçamento público. Então, assim, ele não consegue baixar impostos do dia para a noite, ele não consegue desintervir do dia para a noite. Ele vai precisar passar coisa num congresso que não é austríaco, ele vai ter que aprovar, ele vai ter que ter a anuência do judiciário que não é austríaco. É uma cultura intervencionista, e a gente pode dizer até marxista, que se infiltrou nas instituições brasileiras, inclusive na nossa própria Constituição. A Constituição brasileira é uma Constituição baseada no neoconstitucionalismo, em que os direitos de segunda e terceira geração estão lá positivados, que obriga você a cumprir. Ou é cadeia, né, ou é impeachment. Você sai de lá. Então, tem que fazer. O que você pode fazer? Uma nova Constituição. Abrir uma Constituinte, provocar isso no país. Mas você tem que refazer todo o ordenamento para que a escola austríaca possa propriamente agir, né, digamos assim, na economia brasileira, na política brasileira. Isso dá uma noção do tamanho do rombo que a gente está. A gente está muito distante de um livre mercado. Então, assim, entra um Paulo Guedes lá, que é chicaguista, né, escola Chicago, tal, liberal, o cara encontra marras burocráticas enormes, 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 para além das próprias, né, do próprio governo, das próprias disputas entre militares, assim, por dentro do governo atual. Então, é muito difícil. Pergunta para qualquer liberal que está na política. É muito difícil, cara. Muito difícil. E aí E aí E aí E aí